Fala, Gurdaba, a gente tava aqui no aeroporto, mano, esperando o viaçante, pra vocês verem que a gente veio no bagulho, mas o cara saiu por trás, mano, saiu por trás, chega aí o FBI, chega aí, mano, Jefferson de Lisboa, do FBI Tricolor, mano, veio com a informação agora pra nós, para aí, mano, deixa eu falar com os caras aí, o cara me viu, ó, nos pegaram na porta do avião e nos tiraram por trás, já estamos no hotel, é o cara que tava junto com ele, né? É, o cara que tava junto com ele, que é o intermediário, o representante. É, então, mano, a gente veio no aeroporto, tentava fazer a cobertura, mas infelizmente o cara foi por trás, né? A gente tentou trocar uma ideia com ele uma outra hora, tirar uma foto, mas isso aí, Gurdaba, tamo junto. Gurdaba, acabei de chegar em casa, depois de ter ido lá no aeroporto, esperar o viaçante, foi da hora pelo rolê, foi da hora pela Gurdaba que foi lá, né, mano? Fui lá com um brother meu, o Leonardo, fui com o cabeça do, que eu conheci pelo Twitter, mano, o Michael, um grande amigo, e até com o Jefferson de Lisboa, do FBI Tricolor, lá do Twitter, então a gente trocou uma ideia, né, mano? Tava, tinha um pessoal da imprensa por lá também. Pelo rolê foi bem da hora, mas, velho, é aquela coisa, né, eu até botei no Twitter, é muito bizarro, mano, é muito bizarro. A última vez que eu fui no aeroporto pra esperar alguém, algum jogador, foi quando o Ronaldinho tava pra vir pro Grêmio, lá atrás, lembra disso? Então, mano, eu fui lá e o cara não veio. Daí agora, com o viaçante, mesma coisa, esperando o cara, no aeroporto ele não apareceu. Só que, só pra trazer a informação pra vocês, ele chegou, só que ele saiu por trás, né, ele pegaram ele na porta do avião, e já levaram pro hotel, ele vai assinar com o Grêmio, tá tudo certo, tá cruzado, não se apavorem, ele só não apareceu ali no aeroporto mesmo, o motivo a gente não sabe. Mas, vamos aguardar aí maiores informações, beleza? Me segue nas redes sociais, mano, arroba MarlonNTG, tanto no Twitter como no Instagram. Velho, eu postei lá uma foto de mim lá no aeroporto e o pessoal, mano, no geral, ele achou parecido com o viaçante. Vai lá e comenta na foto, mano, comenta se vocês acharam parecido também. E, claro, me segue tanto no Twitter como também no Instagram. Tamo junto, valeu, um abraço, fui!